Bom, não sei se eu vou publicar o vídeo, tô começando ele aqui agora, assim nós vamos trabalhar, tá? Tenho eu indo pra Lagoa agora, e se eu publicar, porque tá publicado e gravei tudo lá. Tenho eu indo pra Lagoa, vamos ver como é que vai ser lá a quarta-feira do JM. A casa lá atrás, graças a Deus, tá alugada, louvado seja Deus, ó. O pessoal veio e vai sair no sábado, louvado seja Deus. Nós vamos trabalhar e assar uma carinha na Lagoa, vamos ver como é que vai ser. Espera aí que eu já abro lá, férias? É assim que a JM entra em férias, ó, com computadores. Vamos aproveitar as férias, mas trabalhando, ó, é assim, é... não tem outro jeito, né? Ó, meter ali, ó ali as coisas erradas. Ih, vai entrar, será? Churrasqueirinha pequenininha e tal, vamos lá, vamos ajeitar isso aí. Ali, deixa eu ver. Não, aqui acho que é dentro. Pode tirar, ó. Vai fechar? Vai. Não vai. Tá pegando em algum lugar, acho que tá pegando aqui. Tem que desviar isso daqui, peraí. Vamos lá. Vamos lá, então. Um pouquinho tarde, né? Mas nós tivemos que acompanhar uns carregamentos ali. Vamos que vamos, vamos pra Lagoa. Jotaíbe tá de férias. Ah, sim. Legal, nós vamos pra onde? Lagoa. Quer Lagoa ou Praia? Praia? Prefere Praia? Hoje é Lagoa, Praia amanhã de novo. Vamos no mercado comprar algumas coisas agora, gastar dinheiro, né? Tem dinheiro aí contigo? Ai, 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 ai. Queria chegar, nós filmar, nós chegando aqui, gurizada. Chegamos na Lagoa aqui, ó. Aqui é o início daí. Entra pra lá depois, tá? Agora vamos montar o gazebo aqui. Quase perfeita, né? Mais, quei, ai, 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 ai. E aí, como tá? Depois de uma pequena luta, está montado, e a negona descansando, e o outro negão está na água. E agora vamos comer. Até que enfim, né? E depois, na gola. Banho tomado, barraca levantada, e vamos seguir para casa agora, porque já está escurecendo, o povo está aqui ainda, hein? Não saíram daqui, agulhizada. Claro que não tem nem a metade mais, mas... Gente, foi mais um dia de trabalho árduo. Agulhizada, deixa eu entrar no carro aqui. Deixa eu virar aqui. Olha ali, olha. Feita, agulhizada. Só para quem gosta de assistir o dia a dia. Beleza, se divertimos, graças a Deus. Jacaré, se divertiu? Bastante. Entrou bastante na água? Vou curar para o fundo. É. É, quer ir na praia amanhã de novo? Sim. Curiçada, feitoria. Vou ficando por aqui, voltando agora, e vou fazer um chimarrão gostoso para nós. Olha ali, olha. Lagoa Boa, quem ainda aqui, assina embaixo, pode vir. Deus abençoe. Vamos lá que tem algumas coisas que entrou aqui que eu vi. E precisamos responder os clientes. Às 5h50, na verdade, agora da tarde. Deus abençoe, Jonathan Daniel Mapes. Deus te abençoe. Amém. Amém.